Eu agradeço você que nos acompanha com a nossa mensagem mariana, que Deus também o abençoe. Amém. E o verbo se fez carne e abertura. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Amém. 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 Amém.